Opa, meu nome é Reply e eu só queria fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Sério, de verdade, muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que eu tô falando com alguém e que os meus desenhos estão sendo vistos por alguém. É muito, muito, muito legal. E o segundo motivo é que eu queria mostrar pra vocês que eu tô aberta a sugestões e pedidos. Se vocês quiserem algum desenho de qualquer coisa ou um tutorial, é só falar aqui nos comentários que eu vou me esforçar pra fazer o melhor tutorial possível. Então, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que vocês quiserem desenhar, que o YouTube permita também, né? Não vão pedir aquelas coisas que só podem em outros tipos de site. Aí vocês falam, esse desenho que eu tô fazendo de fundo foi feito pro Gabriel, que me pediu no meu vídeo passado que eu fiz pro Digo. Então, se vocês fizerem algum desenho ou qualquer coisa assim, é só falar. E acho que é só isso. Muito obrigado por todo mundo e eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!